Bom dia, meus amigos. O dia começou como? Começou perdido. Dia vem aqui, Madeireira, Alves e Carvalho, que não tá fora de cogitação. É um direito de abelido Alberto Ramos, 404. Botei um ativo de GPS, cheguei às 5 horas da manhã, morrendo, morrendo. Aí, agora de manhã eu fui ali no número 404 ali, é uma serralheria de ferro, não tem nada a ver com Madeireira. Aí eu pedi a localização da Maria enrolada, e se ela tem pra mim poder casca, não, quase pouco. Ah, tu adoro. Olha, olha. O cara botou errado. Aí o carro tá aqui. Tem que sair rápido, a pouco vem a polícia aí, meio morta aqui. Tem que estar em cima da faixa ali. Dormi uma horinha e pouco, só duas horinhas. Não, não é pra acabar, não. Ah, agora eu tenho que superá-lo. A Maria vai mandar a localização da entrega pra... Pra mim poder... Poder ir. Porque senão eu vou ficar perdido aqui, olha. Tem um cara roda a noite toda. Que nem um condenado, essa noite foi tensa. Essa noite foi tensa, porque... Peguei um acidente na Barra do Turbo, de novo. Ficou trancado antes dos guardas. Eu nem filmei, porque, olha, eu tava num nível de estresse, assim, muito além do que normal. Olha, eu fiquei uma das 11 horas até uma hora da manhã parado. Liberou uma hora da manhã. Daí, o máximo, eu botei pra arrochar pra chegar aqui antes do horário da registração da marginal, né? Pra não passar a marginal. Senão eu ia me lascar. Enfim, o cara rocha, coisa nada, pra chegar aqui, endereço errado. E pra acabar, né? Ah, meu, tomara que dê boa. Tomara que a Maria ainda tenha a localização pra eu poder ir pra entrega e pra mim dormir. Porque eu tô morrendo só. Morrendo, Maria. Cê tá doido. Pra mim, me atirar na caminha. É, mas um dia que tu tá se acabando, eu tô me acabando também de puxar fila, meu Deus do céu. O dia todo puxando, o dia todo não. Ah, a tarde toda. Tu é louco. E daí eu descarreguei lá na, lá no Tantua Pelaça aí, não era meio-dia. E aí eu descarreguei lá em Guarulhos, lá na Via Verde, pra terminar de completar a água e ir embora. E aí eu nem a gente chegar lá e tem que descarregar o caminho ainda. Eu vou ter que descarregar ainda, porque os caras não vão pra lá. Só a menina lá, a Samara, vai lá ver o barracão que eu vou descarregar, a gente de janeira. Aí eu sei dirigir em janeira, daí eu descarrego. Também no Pióster. A gente tem que carregar mesmo, de novo, assim de domínio. Essa semaninha foi puxadinha, hein? Foi tenso. O que mais mata de tudo ainda é esse aí, ó. Nossa Senhora, eu peguei uma pilarada pra vir e agora pra ir. Meu Deus do céu. E eu vou pegar a pilar daqui até lá. Tenho quase certeza, porque... Isso aqui na Castela da Trancada, imagina naquela marginal. Olha, é de chorar. É desesperador. Ai, o cara cansado puxar uma fila assim, olha. Tu é louco. Cheguei às 5 horas da manhã lá na... Cheguei às 5 horas da manhã lá na Itatua Pé, lá na entrega. Dormi bem pouquinho. Tu é doido. Mas, se Deus quiser mais da boa, tu vai... Carregar, daí lá eu durmo soninho, até descarregar e coisar, né? Aí depois toma um banhão, fica o zero e o pau torar de novo pra casa. É bem, descarregar e caminhar e tudo assim, é isso. E aí, descansar o final de semana. Vamos ver, entrar em óbito. E sentar a noite. Libera, jovem. Eu vou começar a fazer um griteiro pra ver se eles liberam. Eu... Fazer que nem ambulância. Eu tô tão cansado de nem gritar não, tô conseguindo. Cê tá doido. O que que eu falei, ó. Que é quase 5 horas. E nem passeio marginal ainda. Meu Deus do céu. Já há algum tempo que tá escuro hoje. Deu uma chuva arada, já deu chuva de pedra e coisarada e tudo mais. Ai, ai, ai. Tô bom juntar aquele calorão, né? Pelo menos isso. Mas, olha, é... É... Bicho feio. Já tomei uns 10 litros de coca já hoje. Acho que... Ah, não. Tá aqui, tá... Tá tudo em... Deixa eu, ó. Ai, cara. Meu Deus do céu. Eu só queria tá lá carregando já pra dormir um soninho e dar uma esticada nas pernas. Não aguento mais apertar na embreagem e trocar de marcha. E ai, é... Ai, 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 ai. As horas dessa um caminhãozinho automático faz falta. É só acelerar e prear. Você tá doido. Isso não é caça a pisação de embreagem. Ai, a onda nem coisa, né? Aí, tá bom. Importante que é sexta-feira. Estamos na terceirinha viagem. Amanhã descarregar e deixar carregadinho pra domingo. E vamos dar. Ai, é desesperador esse movimento. Tomara que da noite, a hora que eu sair, não tenha movimento. Porque senão eu vou chorar.